Olá, deusas e deuses! Tudo bem com vocês? A leitura desse vídeo é para a numerologia de número... Numerologia de número? Maravilhoso! Número 33, o número mestre, né? E se você não sabe como faz um cálculo para estar achando a sua numerologia, as formas de cálculos, as formas de ver os vídeos, tem um vídeo aqui no canal, então vai lá, dá uma olhada, vê se a sua numerologia é essa mesmo e volta aqui para a gente estar trazendo direcionamentos e orientações de acordo com o tarô para você, tá? Já te convido também a se inscrever, a curtir esse vídeo e comentando sobre os assuntos que a gente for falando aqui, pausa, refleta, refleta, me bota aqui, me bota, bota aqui nos comentários, bota, coloca aqui nos comentários, boidinha essa menina, né? Mas é isso. Bom, eu sou a Tarita, dirigente e orientadora de um templo espiritual, tô aí na minha jornada espiritual há mais de 10 anos e agora eu tô vindo aqui com esse canal novo para trazer um direcionamento, né? De acordo com a numerologia que os números falam tanto com a gente, né? O número 33 é um dos números mestres que vão ser feitas as leituras, né? É o último aí das leituras que a gente faz do 1 ao 9, o 11, o 22 e o 33. 33 é conhecido como o número mestre de curadores, 33, né? Aqueles que se sacrificam pelo outro, com quantos anos, Jesus, no Rio? 33. Então, aqueles que se colocam, né, em situações de ajudar mais o próximo do que a si mesmo, né? Se sacrificar pelo próximo. Mas a gente vai te ajudar nesse rolê todo aí, porque tem os seus prós e contras e se você não sabe o que é o número mestre, né? O que a numerologia fala sobre esse número, tem um vídeo aqui no canal também, que coloca tanto os pontos positivos quanto os negativos aqui pra você, tá? Então aí vai fazer você se entender mais também, vai te ajudar. E eu tô aqui mesmo pra te auxiliar, você tem a chave, eu sou a porta, então abra. Combinado? Então vamos lá pra leitura, leitura que eu faço em 5 pontos, passado, 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 presente. Tem um vídeo aqui no canal também, 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 esse déficit de atenção maravilhoso. Tem um vídeo aqui no canal que explica também como é a disposição das cartas, os assuntos, como é que eu faço, né? Porque é um jeito desenvolvido por mim mesma, né? Pra leitura do campo completo. Vai ser, vão ser leituras semanais, então a gente, toda semana a gente vai estar aqui juntinho pra eu acompanhar você nesse rolê, né, meus deuses. E pra te ajudar a se orientar, né? A te ajudar no seu autoconhecimento e tudo mais. Hoje eu tô bem travando, mas na verdade é o último vídeo, né? Tô bem cansadinha também, mas cheia aqui de energia, seu trancadilha, né? Meus mentores espirituais estão aqui me ajudando também, que isso é muito bom. Vamos iniciar, meus deuses? Então vamos lá. Olha só, 10 de copas já caiu aqui. Eu amo esse 10 de copas. Ele fala sobre harmonização, né? Familiar, com as pessoas que você ama, né? Vamos ver como que tá esse rolê aqui no nosso passado passado. Vamos ver como foi, né? O que você decidiu. Pagem de ouros. 6 de copas. Nossa, tudo a ver, né? 10 de copas com 1 pá de ouros. Reis de paus. E 6 de paus. Oh, de estadas. Desculpa. Bom, passado, passado, me pontua aqui, meus deuses, sobre você tomando algumas decisões na sua vida, né? 6 de copas fala muito sobre vocês. Muito, né? É o 6, ou seja, 3 mais 3, né? Por mais que os números, mestre, não se somem. Mas o 6 aqui de copas fala sobre reciprocidade, de dar e receber, né? Você começou a analisar ali com o rei de paus? Começou a analisar, juntamente com alguns com ajuda de mentores, alguns com ajuda de amigos, familiares. Começou a analisar sobre o que de fato fazer referente ao outro, né? E mesmo analisando com a ajuda dessas pessoas muito queridas, né? Você viu que havia necessidade de algumas coisas estarem pra trás. Por quê? Estavam sobrecarregando a sua mente, o seu mental. Então, você começou a olhar ali e falou assim, olha, talvez eu deva seguir somente com esse meu amigo, ou somente com o meu parceiro ou minha parceira, ou somente com a minha família, ou somente com o meu irmão, ou somente com os meus mentores espirituais, né? Mas eu vejo que você começou a dar uma selecionar, sabe? Quem você gostaria que caminhasse com você, né? Então, assim, você começou a analisar e falou assim, mesmo que eu queira salvar todo mundo, né? Tem uns que não merecem que eu salve, né? Então, eu vou levar só aí uma galera comigo bem... A dedo, escolhida a dedo, né? Escolhida a dedo. Eu vejo esse ponto. Olha lá, ó. Quatro de paus aqui. Tá vendo? Essa celebração que você tanto almeja, né? Vai ser somente com algumas pessoas mesmo. Não vai ser com todo mundo. Vamos pro nosso passado presente? Presente? Nem todo mundo te merece, né? 33. Rainha de Copas. Olha lá, ó. Rainha de Copas. Aerofante. Total, né? Total, total, total. Depois desses seis de espadas, com certeza, eu sabia que é... Ah, quem que veio? Quatro de paus veio aqui no seu campo, tá vendo? Quis vir e veio, né? O carro... A sacerdotisa. Total a ver. Nossa, que incrível. 33. Isso mesmo, né? Isso mesmo, isso mesmo. Ou seja, olhei, analisei, né? Com o registro de pausa e vi que só poderia ir pra frente com um grupo seleto. Não poderia carregar todo mundo nas costas, porque eu fiz isso a vida inteira e eu vi que não dá nada a nada, né? Às vezes dava pérolas a porcos, né? Definitivamente isso. E aí você, esperando menos do outro, por quê? Está com aquele grupo seletivo que é aquele grupo que já é recíproco com você, né? Dá o mesmo que você dá. Então, está em equilíbrio, né? E aí, você junto com essa galera, vocês decidem partir aí pra uma nova jornada, né? Ou começam a ocorrer algumas mudanças no seu campo, na sua vida, na sua área profissional, na sua área pessoal, na sua área afetiva. Começa a ter muitas mudanças, por quê? Erofante com quadro de paus coloca que você começou a pesar tanto o seu positivo quanto o seu negativo, né? Porque vem a sacerdotisa aqui também, quanto o seu masculino e o seu feminino, que são energias que nós todos, né? Tanto homens como mulheres, tem o seu polo masculino e seu polo feminino, né? Então, começou a pesar ali, começou a equilibrar esses pontos, né? Olhou pras suas trevas de uma forma mais analítica, né? Começou a olhar e falar assim, olha, talvez eu tenha alguns monstrinhos dentro de mim que eu preciso olhar, né? Pra essa mudança, de fato, acontecer. Então, assim, eu preciso começar a olhar mais pras minhas trevas, né? Pros meus medinhos, pros meus monstros interiores, pros meus demônios, né? Então, assim, começou a olhar e o quê? Começou a perceber que precisa, de fato, dar uma equilibrada nesse ponto pra começar a tomar esse novo rumo aí na sua vida, né? Ficou muito feliz de ter analisado e ver que essas pessoas que vocês escolheram são, de fato, né? São, de fato, são, de fato, pessoas leais, pessoas que querem o seu melhor, né? E que querem vivenciar a mesma coisa com você, né? Cada um com sua individualidade, mas, porém, juntos, né? Como vocês são muito altruístas, né? Eu vejo vocês levantando bandeiras de fazer ações sociais. Isso é muito bonito, 33. Parabéns pra vocês. Vamos pro nosso presente, presente? Atola, arcano número zero do tarô, né? Ou louco. Três de copas, mais celebração aqui. Que delícia! A vida é boa pra caraca, não sei por que... Eu tenho vinte e poucos anos e não vou parar. Olha, um cinco de paus, bem baixo do quatro de paus. Calma que a gente vai falar. Sete de paus. Vamos tirar mais uma cartinha que a gente já fala sobre isso. Dois de paus. Escolhi uma galera aí, né? Tô aí em festa com ela, só que é no momento presente aqui que está havendo algumas divergências de pensamentos. Deuses, ninguém vai pensar igual a você. Ninguém, de fato, vai entender você como... Ou o que você está sentindo ou a dor que você tem dentro de você. Então, assim, não fique cobrando também do outro uma mudança e nem permita que o outro cobre isso de você. Por quê? Eu tô vendo um julgamento aqui entre vocês, né? Então, vocês querendo saltar num abismo, né? Iniciar uma coisa do zero com essas pessoas que estão... Mas algumas estão ali... Estão ainda te levando pra trás ou te paralisando, né? Você tá sendo forçada, esse set de paus aqui, forçada, meus deuses, a levantar, né? Como eu poderia dizer? Provar quem são? Será que é isso? Vocês têm que provar? Sério? Vocês têm que provar quem vocês são? Vocês não precisam provar não, amor. Entendeu? Não precisa provar não. Então, o dois de paus aqui na sua área do presente, presente, também no campo do futuro, futuro, me coloca embaixo do arcano maior, número dois, que é a sacerdotisa, né? Me coloca que você sabe o tamanho da sua grandeza, só que você ainda tem uma dúvida referente a isso. Você quer se explorar mais, mas você não sabe como. Essas confusões que estão gerando, tanto entre pessoas, como em relacionamento, família, né? Tudo esse sentido de relacionar-se com o outro. Tá vindo muito aqui. E o cinco de paus é discórdia, amor. É dedo no... E gritaria. Tá me entendendo? Bem na área central. É um caos. Mas vamos ver, vamos pro nosso campo, que mais importa, né? Que é o nosso presente e o futuro e o nosso futuro e o futuro, porque a gente vai ter que ver como que vai ser isso aqui pra gente resolver esse hoje. Vamos ver? Caiu uma carta aqui. As espadas. A espiritualidade, né? Ela vem, tem uma intervenção aqui da espiritualidade. Olha lá. A força, arcano maior, número oito. O mago, outro arcano maior, número um. Maravilhoso. O pagem de paus. Sete de copas. Maravilhoso no seu campo do presente e futuro. Por quê? Essa confusão e essa briga aí que tá ocorrendo, essas discussões, esses desentendimentos que tá ocorrendo hoje no seu campo presente, né? Sabe quando... Sabe que eu tenho uma frase que eu aprendi no meu desenvolvimento pessoal que chama assim, ó. Não existe ordem sem o caos. Não existe. Pra colocar em ordem, precisa vir o caos. Então, eu vejo que essa confusão tá sendo necessária acontecer pra ambos, né? Esses que estão ao seu redor, colocar pra fora aquilo que pensam e sentem, né? Pra todo mundo ficar atento. Por quê? Tem intervenção da espiritualidade. Muitos de vocês vão começar a ter insights espirituais, visões, sonhos. Vão sentir, vão arrepiar durante o dia quando falar algo com alguém e aquilo for de fato se realizar ou se concretizar. Você vai sentir arrepio na pele, tá? E você vai sair dessa situação, desse cinco de paus, desbravando. Olha só. Tá vendo o furacão ali atrás? A força, ela deixa o caos pra trás. Ela deixa. E aí vem o um, o mago. Ou seja, você vai colocar em ordem tudo. Porque você sempre é o bom mediador. Você sempre pensa no outro, né? Em primeiro lugar. Tudo bem que eu não acho isso muito certo. Mas, Ema, 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 cada um com seus problemas, né? Você escolheu vir aqui, assim, desse jeito. Cuxa, o que custa, amor? Não tem, não tem que extração, hein? Não tem que extração. Entendeu? Então, assim, aí vai começar, de fato, a se materializar coisas, né? Porque você vai começar a dominar isso e você vai começar a materializar coisas aí dos seus objetivos pessoais, tá? De fato, aquilo vão ocorrer. Você vai seguir em uma nova direção. Alguns do seu presente e do seu passado vão seguir, mas outros não. Então, não puxe ninguém com você. Vai quem quer, entendeu? Ó, tô indo, vai junto, bora. Tô indo, vai ir, não. Beleza. Sucesso, foi bom aqui. Não leva mágoa também, tá? Deixa lá. Quem não quer, não quer. Quem quer, quer. Quem não quer, não quer. E aí vem um set de copas, ou seja, vão surgir um monte de oportunidades. Um monte de oportunidades. Tem a oportunidade pra trabalho, tem a oportunidade pra amor, tem a oportunidade pra muita coisa. Se você está dentro de um relacionamento, tem mudanças no seu relacionamento a partir de um ponto individual. Ou seja, a mudança vai vir em você, pra depois chegar até o outro, tá? Vamos pro nosso futuro futuro, ver aqui, pra ter mais entendimento desse presente e futuro. Três de ouros e dois de ouros. Não me empurra que eu já tô na beira, tentando não fazer doideira. Três de ouros, aqui no seu campo do futuro futuro, mostra que sozinho você não vai ficar. Sozinho você não vai ficar. Uma por você ser desse jeito, essa energia, essa frequência numérica que já te acompanha, já faz você ser uma pessoa que sempre tem mais pessoas ao seu redor, né? E aí, aqui, você lembra que entra o as de espadas no seu campo do presente e futuro, aqui? Tem uma potência no dois de ouros. Por quê? Porque você tá nessa indecisão, né? O dois de paus também tá nessa indecisão. Então tem um empurrãozinho a mais, né? Por conta desse diálogo que você vai ter com as pessoas que definitivamente vão escolher estar ao seu lado. Vamos mais cartas pra contextualizar. Rainha de espadas, vocês vão ficar mais frios. Rainha de paus? Será que você vai virar essa chavinha na minha porta mesmo? Quatro de espadas. Ou seja, no seu futuro futuro, aqui tem predestinações pra autoconhecimento, autoexploração. Olhar pra dentro de você e falar assim, não, eu preciso me curar, eu preciso analisar minhas emoções. Eu preciso analisar o meu empoderamento, a minha capacidade como indivíduo, né? Vocês, Deus, olhando mais pra vocês. Aí vem um quatro de espadas, né? Nesse futuro futuro, ou seja, vai ser tanta percepção que vai entrar num estado de inércia, né? Pra quê? Pra se curar, amor. Cuidado pra não entrar na procrastinação. Mas vai ter que ter um tempinho ali pra analisar, pra se curar, né? Ninguém vai te ajudar a não ser você mesmo. Então, assim, meus deuses, é você olhando pra dentro de você agora, nesse momento, que eu tô achando sensacional, entendeu? Mas você não vai estar só. Você não vai estar só. Tá? E é isso, e nos vemos na próxima semana, que eu quero ver qual que vai ser o enredo desse rolê todo aqui, tá? Eu vou estar te acompanhando semanalmente pra te trazer orientação, pra te trazer direcionamento, entendimento, né? E é isso, meus deuses. Nos vemos na próxima semana. Beijão! Tchau! Tchau!